Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e Youtube. Ao lermos narrativas sobre a história da arte, temos a impressão de que personagens femininos foram excluídos dessa história pela origem patriarcal da nossa sociedade. Mas a verdade é que grandes obras de arte foram igualmente criadas por homens e mulheres, apesar de a sociedade ocidental enfocar os homens. Um exemplo notável de uma mulher criadora, que felizmente se tornou conhecido, foi o de Maria Auxiliadora da Silva, um dos maiores nomes da arte popular do Brasil. Ela pintou por apenas sete anos, entre 1967 e 1974. Mantendo-se fiel ao seu programa de retratar o cotidiano e seu entorno imediato, a artista usou criativamente tinta a óleo de cores vivas, bem como adesivo plástico, tintura e até mesmo seu próprio cabelo para fazer suas pinturas. De fato, Maria, como um verdadeiro gênio da pintura, inventou uma coisa nova na pintura. Uma base de substâncias que fazia os pigmentos da tinta se erguerem, como se fosse um tipo de baixo relevo, fazendo, por exemplo, os seios de suas personagens femininas se projetarem ou flores emergirem da tela. Outros volumes destacam um penteado, um chapéu ou outros elementos do quadro, criando assim efeitos de plasticidade nas figuras harmoniosas de suas telas. Outra característica notável é o uso harmonioso de rendas e efeitos de transparência sutil. Seus personagens geralmente parecem celebrar a vida usando roupas exuberantes. Mas ela sabia também retratar a tristeza, como nas pinturas que se referem ao funeral que ela mesma guardava depois de descobrir que tinha câncer. Os temas centrais de Maria eram as religiões afro-brasileiras, os autorretratos, casais, o mundo rural, o mundo urbano, os interiores e eventos populares. Talvez por ela ter sido empregada doméstica, ela printava os interiores minuciosamente, enquanto que a natureza era retratada como sendo luxuriante em sua liberdade. Ela frequentemente pintava as simbioses entre humanos, plantas e animais na periferia da cidade, um eco nostálgico de Minas Gerais, onde ela nasceu. A habilidade de Maria no bordado transparece nos vários motivos, flores e padrões de cada pintura. E, por falar em características, a obra de Maria destaca também o movimento. Seus personagens muitas vezes se agitam num frenesi de luzes e cores. Através de suas pinturas, ela celebrou o cotidiano e as formas de sociabilidade das manifestações populares. Algumas de suas obras são consideradas de interesse até mesmo histórico, pois retratam sutilmente o êxodo rural do Brasil e o desenvolvimento urbano, transitando dos espaços agrícolas para os subúrbios. E falando em desenvolvimento urbano, talvez vocês estejam escutando essa barulhada no fundo, que é o caminhão carregando, ou melhor, recolhendo lixo. Outro aspecto interessante da obra de Maria era o uso de balões com textos, derivado das histórias em quadrinhos, que é um exemplo óbvio da influência urbana na arte de Maria. Maria também é reverenciada pelo tratamento que dá à figura feminina, sendo a representação da amizade feminina e da intimidade entre as mulheres, como sendo um dos temas de sua obra. Mas na realidade, a fertilidade é o subtexto da obra de Maria. A fertilidade dos campos, a fertilidade da mulher, a fertilidade dos ricos padrões que ela criava em seus quadros energéticos. Ou seja, o acúmulo de elementos de seus quadros, longe de ser um recurso chamativo, brota espontaneamente da fertilidade de sua obra. Nos dois últimos anos de vida, ao lutar contra o câncer, Maria registrou cenas de extrema unção, hospitais, ambulâncias, velórios e até enterros. Apesar da excelência de suas obras de temas fúnebres, Maria sempre será lembrada como uma autora genial de obras que celebram a vida. Suas cores ecoam as combinações de cores do interior do Brasil. O Brasil dessa artista que criou uma obra de arte verdadeiramente universal, por espelhar sua própria condição humana. Eu espero que tenham gostado. O link para os livros sobre arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir.